400 testemunhas convidadas para esse momento especial ao lado de Felipe Araújo. Fãs que já sabem de cor os refrões dos novos sucessos. Para, se tá mal, se não tá normal. O cenário do novo trabalho foi todo ambientado no lugar que Felipe conhece muito bem. A ideia do Felipe foi gravar um DVD onde ele pudesse ficar bem perto mesmo dos fãs, com o palco bem em frente a ele, que remete inclusive a um local. Só que o pessoal aqui já tá numa empolgação, esperando o show começar? Sim, sempre, né? Tô bem animada, bem feliz de estar aqui. Esquenta 2 é um novo DVD de Felipe Araújo, que reuniu grandes sucessos e outros que estão prestes a conquistar o país. Já me dá pra minha vida, é voltar pra casa, sou saudade, eu vou viver. Mas pra gravar cada detalhe da reação do público e do artista... ...de desenvolvimento, de criação, de entender qual é o conceito, de entender o que essa música tá pedindo pra esse projeto, criação desse conceito, cenário e tudo mais. E como sempre, a gente encontrou o Felipe Araújo bem humorado no camarim. Mostrou o figurino que vai usar durante o show e, claro, contou sobre as expectativas desse novo trabalho. Esse friozinho na barriga sempre tem que existir, principalmente quando a gente tá gravando um novo projeto, onde tem músicas inéditas e tal, e fica aquela expectativa das pessoas curtirem, das pessoas se identificarem com as letras. Então, sempre fico com esse friozinho na barriga. Agora é só esperar. Mês que vem, todo mundo vai conhecer o resultado desse trabalho de Felipe Araújo. Mês que vem, todos! Vamos, Tchau!